Eu acho que é lá, Pietra Aqui, ó Mas lá não tem pra onde ir Tem, tem, ó Tá, gente, vem, vem, vem Bora, agora eu não vou errar, juro Cadê a Maju? Eu tô aqui Você já foi Aqui, ó, vem Pra onde, Pietra? Aqui, ó Vem A gente tava certa Mas é que a gente tava errada Porque eu não tinha visto que tinha essa parede Gente, esse jogo é muito confuso Mas é muito bom Mas ele é engraçado, cara Aqui, ó Eu gostei, de verdade Vem Vou pegar o checkpoint Meu Deus Calma Vai, 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 vai Nossa Meu Deus É o Jesus na cara do vidro Ah, não Socorro Vem, 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 vem Aqui, ó, a gente tá certo Olha isso Não assista Com o volume do máximo Ah Não, 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 não Ah, como é que sai? Uh Passei Eu tô pulando Eu tô indo pulando Vai, Maju Gente, vem pra cá Vem pra cá Aê Uhul Vamos Não, toca aí Não Ah, não, Enzo A gente tá no 4 Vê se ele vai puxar pra cá Tem uma grande probabilidade E ó Calma Vê se eu puxei Não Não, não puxou Não, pera Vamos passar Vamos passar Ah Não, gente Eu não puxei, galera Não, vamos passar E daí depois a gente Vamos passar E daí depois a gente Pietra Maju Vem Uma cabeçona Beleza Cabeças Pera, tem muitas cabeças Vem Ai, Pietra Calma Eu vou Ah Cuidado, vai Tem outro lado pra ir Não, vamos passar Vamos passar aí Daí a gente A gente tenta puxar pro mesmo server Isso Oi Eu vou ter que Fazer os três novamente Pra ver se eu faço Ah Nossa Eu fui pensando no caminho Que a minha cabeça acabou Nos matando aqui Meu Deus Não, porque esse aqui é o caminho mais fácil Vai, vai, vai Rápido Bora, Pietra Ah Cadê você Vem É o labirinto Ah Eu tô rindo muito, meu Deus A Pietra, você tá me seguindo Olha, eu tenho uma porta Vem Acho que a gente tá certa Outra porta Agora tem cabeça, hein Ui O que é isso? Checkpoint com estrelas Outra porta? Viramos VIP Ué Eu acho que é por aqui mesmo Quanta cabeça É, deve ser por aqui Ah Eu dei de cara Pera, 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 pera Achei uma porta, Pietra Cadê você? Achei o fim Achei o fim Calma Achei Aqui Vem Aqui, venha Uhul, passamos Uhul A gente tá no 5, Elza A gente é mó pro É, Pietra A gente não caiu no... Ah, tá, a gente caiu no mesmo 5 Vem Bora, 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 bora Vamos Mano, eu dei um berro Uhul Ih, Pietra Pula A Pietra berrando Mano, pular em cima da cabeça É uma boa solução Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Por onde? É pra cá? Não Ah, não Ah, não Ah, não Tocorro Vai Vem, vem, vem Vai, Manju Você viu isso? Eu fiquei em cima da tua cabeça, Pi Vem aqui É que é... Não, calma É pra cá É pra cá Vem Meu Deus, cara Que troço confuso Tá, é que tem que ir olhando por cima Ah Agora eu me entendi Não Por aqui Agora saquei Agora todas as peças Têm caído Aqui, ó Eu tô mal Eu não consegui entrar com vocês Ah, não Acontece isso Aconteceu comigo também Sim Aqui, chegamos Meu Deus, será que a gente chegou no fim? Não Não? Não Meu Deus, a cabeça Calma, olha Vem cá Olha Ô, Pi É armadilha Sai, Pietra É armadilha Olha aqui A cabeça gigante tá junto de uma moeda Que daí a moeda ativa aquilo ali Sim, eu percebi É armadilha Ixi Já sei Técnica da Júlia Não vai Ô, pessoal É esse Não é Técnica da Júlia Oi Eu tô no negócio 4 Onde que tem uma roupa que corre E tem lava no chão Quê? Não entendi Calma Ui, ui Pulou Caraca A gente é pro, hein A gente pulou Quando a gente Seis Seis Uhul Uhul Ixi Caramba, eu fui pro 5 Na hora que vocês vão pro 6 Calma Vai por aqui, ó Vem Há quantos minutos Esse vídeo? Uma hora? Eu não sei Ah não, a gente voltou Esse jogo tem vários estágios Qualquer coisa a Pietra corta E faz Ah Sim, eu posso Vem, 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 vem Ai Por aí não dá, Pietra Tem a cabeça Pera, cadê o Enzo? Ah Socorro Onde, Pietra, que você tá? Socorro Socorro, vai Uma porta Uma porta Vem Ah Porta Porta Precisa de uma porta Calma Pera, Maju Maju, me espera Cadê você? Mano, eu tô muito desnorteada, P Maju, calma Oi Cabeça Cabeça Está Vem, vem, vem Entra Por aqui, por aqui Vem aqui 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 Ui, 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 ui Que legal, cara Vem É por aqui Eu nem sei mais Achei Achei Stage 7 Vou esperar Porque senão não vai puxar pro mesmo Vamos Vamos A gente quase Stage 7 Stage 7 Ixi Esse não tem Não tem que virar a câmera Mano Não Que susto Gente, esse é só de lado Que bacana Bacana nada Olha isso A pedra Ai, eu fui pro céu Mas morre Vem, vem, vem Ai Eu tô rindo muito Cuidado que ali cai cabeça Eu morri Chuva de cabeça Que isso, gente Esse jogo é o que? Cabeça Esse jogo é o que? Cabeça Ou horas Ah Que susto Ô, gente Eu não sei o que tem que fazer Mano O 6 É insano E o 7 É pior ainda Só isso que eu tenho pra falar E o 5 O que? Você já tá no fim? Ou não? Tô quase Eu acho Se você chegar no fim Não vai Porque senão Não vai puxar pro mesmo Tá Eu tô junto com o menino aqui Não mais A cabeça Meu Deus Nossa, gente Olha isso Ai A cabeça caiu Não Não Gente Sério Eu vou chorar, Pedro Calma Eu já peguei o checkpoint Eu também peguei O checkpointzinho Que daí Não me faz mais É Tem que voltar tudo Pelo menos isso Nessa vida Sim Onde você tá? Eu tô no checkpoint verde Ah Eu tô um pouquinho na frente Eu acho Tu chegar E espera Pra poder Conseguir Ir no mesmo Que senão A gente vai Passar Ah Oh Maju Ali é muito difícil Maju É verdade Não tô achando Isso o passo não Tem uma parte Que a gente tem que Pular por cima Calma Parece Tem muito aquele Joguinho de celular Não parece? Não? Tipo Poe Agora tá igualzinho Por causa que a gente Virou um Poe Praticamente A gente virou um Poe É ótimo Verdade Cadê você? Pelo menos a gente Tem gravidade Meu Deus Essa cabeça Pula Que bullying Ae Passei Pera Se você passar Espera Não vai pra mesmo Escorregador Pera Quase que eu morri Passei Vou te esperar Tá bom Agora espera aí Que legal Vou conseguir Opa Peguei O checkpoint verde Boa Tá gente Agora vou esperar Maju Tchau